Tem alguns outros conceitos em grafos que são bastante importantes, e vou falar alguns deles aqui nesse vídeo. Vou começar por subgráficos. Então, um grafo H qualquer vai ser subgráfico de um outro grafo G, se o conjunto de vértices de H for subconjunto dos vértices de G e o conjunto de arestas de H também. Só notando que esse conjunto de arestas de H tem que ser formado pelos próprios vértices do H. Então, eu tenho um grafo G para começar um grafo. O próprio G é subgráfico, ele mesmo, que é a nossa definição. E uma outra forma de montar subgráficos pode ser removendo vértices e ou arestas do outro grafo. Então, se eu removo algumas arestas aqui, eu continuo tendo um subgráfico de G, ou posso remover um vértice que liga em remover todas as arestas que me sigam nesse vértice também. E pode ficar como um exercício para vocês, imaginar como a gente pode criar um algoritmo para remover um único vértice. H é um subgráfico de G, a gente costuma usar também essa anotação aqui, tá? Então, H é um subgráfico de G. Um tipo bastante importante de subgráfico aqui é o subgráfico gerador, tá? Então, um subgráfico vai ser gerador se ele tiver exatamente em todos os vértices do grafo original. É o caso desse grafo aqui que eu deixei, tá? Ok? Então, aqui a definição formal, ele vai ser um gerador se ele for subgráfico e se o conjunto de vértices por igual. Uma outra forma de gerar subgráficos, além da remoção de elementos do grafo original, é por meio de algum subconjunto de elementos do grafo original. Então, se eu tenho, por exemplo, um subconjunto de vértices, a gente vai denotar dessa forma um grafo que a gente chama de induzido por esse conjunto. Então, nesse exemplo aqui, se eu pego esse subconjunto de vértices, a ideia é olhar só para esses vértices e as arestas que interagem com eles. Então, esse grafo aqui, ele é o gráfico induzido pelo conjunto S. A gente também pode fazer subgráficos induzidos por algum conjunto de arestas. E aí, a ideia é que a gente vai olhar só para essas arestas e os vértices extremos negros. Então, nesse exemplo aqui, esse é um grafo induzido pelo conjunto S. Um outro conceito muito importante é de passeios e grafos. Então, a ideia é que a gente vai passear pelos vértices e a gente só pode fazer isso seguindo arestas. Então, a gente só pode ir de um vértice para outro se a gente seguir por uma aresta. Normalmente, a gente vai denotar um passeio como sendo uma sequência de vértices do nosso grafo, onde vai ter sempre uma aresta entre dois vértices consecutivos da sequência. Então, por exemplo, se esse aqui é o meu grafo H, qualquer sequência de vértices que eu fizer, que a gente só passei, contando que eu sigo por arestas. Então, eu posso começar ali pelo vértice D, seguir por qualquer aresta que sai dele, sei lá, vai para o F, depois eu posso ir para o G, depois eu posso ir para o E, posso voltar no D de novo, ir para o F de novo, voltar para o D de novo, ir para o A, e assim por diante. A gente pode, literalmente, ficar passeando pelo grafo. É que eu coloquei alguns outros exemplos. Então, a intenção é seguir arestas do grafo. Tá bom? O primeiro vértice do passeio é um vértice inicial, o último vértice é o vértice final. Qualquer outro vértice ali no meio é um vértice interno do passeio. O primeiro e último também são extremos do passeio. E o comprimento de um passeio é dado pelo número de arestas que tem nele, certo? Então, por exemplo, aqui no passeio W2, eu tenho três arestas, certo? A aresta que vai do V para o A, do A para o E, depois do I para o A. Uma outra nomenclatura que a gente usa bastante é que esse passeio aqui, por exemplo, ele é um passeio de D para A, né? Ou ele é um DA passeio. Quando o vértice inicial é diferente do vértice final, a gente diz que o passeio é aberto, né? É o caso aqui do W1 e W2, que são passeios abertos. Agora, o W3 e o W4 são passeios fechados, porque o vértice inicial é igual ao vértice final. O passeio que recebem é um nome especial quando eles não repetem vértices, tá? Se eu tenho um passeio aberto que não repete vértice, a gente chama isso de caminho. É o caso, por exemplo, aqui desse passeio W2, tá? Ele é, em especial, ele é um caminho. E se ele é um passeio fechado, que tem mais de duas arestas e não repete nenhum vértice, além dos vértices extremos, né? Ele é chamado de ciclo. É o caso aqui do passeio 4. Fiz uma cópia aqui do nosso gráfico para a gente passear por ele, tá? De acordo com o passeio W1. Então, a gente começa aqui no vértice D, certo? A gente vai seguir para o arestas até o F, depois para o G, depois para o E, depois para o D novamente, depois para o F novamente, depois para o D de novo, e por fim, chegando lá. Então, a gente pode perceber que esse passeio, ele induz um subgráfico também no gráfico original. Se eu olho só para as arestas do passeio, no gráfico original, eu vou ter exatamente esse gráfico em azul. Eu coloquei ele aqui para ficar menos capiscado, né? Mas a ideia é que eu posso pegar um passeio e olhar para ele como sendo um subgráfico do meu gráfico original. A questão é que esse subgráfico, ele claramente não me ajuda a entender em que ordem foi feito o passeio, tá? Eu não sei por onde começou, não sei aonde ele acabou também. Não é o caso, por exemplo, do subgráfico induzido pelas arestas do passeio da U2 aqui, que é um caminho. Então, ele começa aqui no vértice B, vai para A, depois vai para E, e por fim, vai para F. Então, aqui, por mais que eu não saiba se eu comecei no F ou no B, eu sei exatamente qual é a sequência de vértices, né, de arestas que o meu passeio seguiu. Aliás, qualquer gráfico que for desse tipo, que são gráficos que eu posso descrever o conjunto de vértices como sendo, sei lá, N vértices, quaisquer, mas qualquer aresta do meu gráfico é uma aresta do tipo XI para XI mais 1. Grafos desse tipo são chamados de caminhos. E aí, se ele tem N vértices, a gente costuma dizer que esse grafo tem o nome PN. Então, aqui, alguns exemplos de gráficos caminhos. Agora, se eu consigo descrever o meu conjunto de arestas como sendo a mesma coisa do caminho, né, mas, além disso, eu também tenho uma aresta do vértice final com vértice inicial, então, eu tenho algo nesse tipo aqui, e aí, a gente tem um ciclo. Também da mesma nomenclatura lá de passeio, né. E aqui, se a gente tem ciclos com N vértices, a gente costuma dar o nome de CN para esses gráficos. Então, aqui tem alguns exemplos de ciclos. Outra classe de gráficos que eu não comentei é a classe dos gráficos completos, tá? São os gráficos para os quais existe aresta entre todos os vértices. E aí, o nome especial que a gente dá para esse tipo de gráfico é KN, quando ele tem N vértices, tá? Então, aqui, o exemplo do K3, K4 e K6. Todo gráfico completo tem o maior número de arestas possível, né? Então, a quantidade de arestas do KN é exatamente, bom, para todo o vértice que eu tenho, e eu tenho N vértices, ele vai ser vizinho de todos os outros N menos 1, então, eu vou gerar N menos 1 aresta para cada um dos vértices. Só que eu vou estar contando cada aresta duas vezes, se eu quiser contar desse jeito, então, eu preciso diminuir por vezes. O conceito de passeio, caminho e ciclo que a gente definiu para gráficos pode ser usado diretamente em de gráficos, tá? Então, se a gente tem uma sequência de vértices, a gente gostaria que todo o parzinho ali adjacente dessa sequência exista um arco, né? Entre V e V e mais 1. Então, nesse exemplo aqui, se eu saio de A e sigo pelo arco de saída, né? Vai para F, G, depois E, F, G de novo e F, isso é um passeio. E, A, B, por exemplo, não é um passeio, né? Porque não existe um arco de E para A. E, A, B, por exemplo, que?